Opa! Boa tarde, estamos no ar. Estamos dando início a mais um Papo de Negócio com oferecimento de um Boticário. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Lembrando, gente, que o Boticário está de mãos dadas com o programa Papo de Negócio. Então é o seguinte, o Dia dos Pais está chegando, você tem que comprar presente para o seu papai. E o melhor presente, você encontra onde? Aqui no Boticário, porque aonde tem amor tem beleza. E mais, hein? Presentão para o papai de qualidade, oferecimento Boticário e Dindinho no Bolso, porque você pode, olha só, economizar de 20% a 30%, porque você vai encontrar descontos fantásticos no Boticário. Então não perca tempo. O Boticário aqui em Bertioga fica na Avenida Chieta 1625, no centro de Bertioga. E mais, hein? Para você que tem o seu filhinho cuticute de quatro patas, aquela coisinha fofa que você gosta de abraçar, de abarrar, de dar beijinho, de receber lambejos. Conhece lambejos, Katia? Oh, vi muitos. Então, receber lambejos. Lá no Boticário tem shampoo, perfuminho, creminho. Tem também, olha só que coisa louca, hein? Sabe aquele creminho para pata, para higienizar a patinha quando você leva o seu bichinho para passear? Então, tem também aí que ele chega, você faz aquela higiene na patinha, ele vai poder subir na cama, na poltrona, ficar com você abraçadinho e, claro, né? Com a qualidade de o Boticário. Então, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. Aqui na Avenida Anchieta 1625, no centro de Bertioga. E agora sim, vamos conversar com Kátia Lisboa. A Kátia é Red de Atendimento e Gestora de Contratos do Grupo Costa Norte de Comunicação. Kátia, seja muito bem-vinda ao Papo de Negócio. Sou eu. Obrigada, obrigada por me receber aqui, obrigada. E, bom, vamos lá, né? Vamos ver, né? Vamos lá, boa tarde a todos. Estou aprontando para você hoje, né? Tá, está aprontando. Gente, a Kátia fala para mim que ela detesta câmera. Detesta ser entrevistada. Então, nós estamos aqui quebrando um paradigma com Kátia Lisboa. Sim, sim, estão mesmo. Kátia, vamos fazer uma fofoquinha aqui. Manda. Adoro fofoca. Kátia, natural da onde? Sou paulistana da gema. Paulistana, paulistana. Paulistana da gema, tem isso aqui também? Claro que tem, paulistana de São Paulo. Eu sou carioca da gema. Então, está vendo? Aqui é paulistana da gema. Paulistana da zona oeste de São Paulo. Da zona oeste de São Paulo. Sim. Você tem irmãos? Você é filha única? Sou a mais velha e a menos ajuizada de três. Falar em ajuizada, onde compra esse negócio chamado juízo? Não sei. Pessoal fala assim, ó, sai, tem ajuízo. Eu fico perguntando de que eu compro isso. Eu acho que é na hora da criação. Da criação? Você entra na fila e eu esqueci. Quando a cegonha vai trazer você, ela te joga no banho do juízo e você já vem ajuizado. E eu já perdi esse tal desse banho do juízo. Passei direto. Então, eu sou filha de três criaturas, filha de três, filha irmã de duas outras criaturas. Sim. E como é que foi sua infância, Cátia? Você, eu vejo que você é espoleta. A gente que conhece você aqui no trabalho, você é sempre expansiva, alegre. Sempre tem um... Quando está alegre, aquela piadinha gostosa para quebrar o gelo. Quando está brava... Piadinha. Piadinha. Maliciosa, malvada. É, eu sei. Ácida. Muito. E quando você encontra alguém tristinho, você é aquela mãezona. Sim. Tem essas características que são fantásticas. Mas como que era a Cátia, irmã, a Cátia com os colegas, a infância da Cátia? Subiu muita árvore, deu muito trabalho para o papai e para a mamãe. Como é que era? Eu fui um anjo, por incrível que pareça. Minha mãe fala que eu era uma menina fofinha. Ela colocava meia calça e a criatura brincava, brincava, brincava. Não tinha um rasgo. Nada. A primeira vez que eu me lambuzei de sorvete, eles tiraram foto e eu fiquei bravíssima. Mas muito brava. E eu era tipo o exemplo. Minha mãe nos ensinou com muita liberdade. Sem libertinagem. Hoje em dia eu vejo muita libertinagem. Mães, libertinagem não é legal. Deem limites, sim. Aquela história de não dar tapa. Nossa, eu tomei tantos e sobrevivi. Não foi por isso que você... Não, não. Eu não desaprendi nada, não fiquei com traumas nenhum. Ao contrário. Eu ajudei muito os meus irmãos no que eu precisava ajudar, porque eu tinha que ser o exemplo, né? Então minha mãe falava assim, você tem que ser o exemplo. Então eu tirava as melhores notas, eu estudava demais. Eu fui uma boa filha. Ao contrário de você, me chamavam de chão de garagem quando eu era pequenininha. Nossa senhora. Imagina. Imagino você daquele jeito enegrecido. Eu era lourinho. Pensa. Lourinho de olhinho claro, um pitoquinho de criança. Mas a minha mãe tinha um trabalho que era terrivelmente bagunceiro. É bom. É bom também. E filho único ainda, hein? Já pensou que coisa? É. Atenções voltadas para você. Mas tem que falar de mim, tem que falar de Kátia. Sim. Kátia? Sim, 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 sim. Se no médio, adolescência... Quando você chegou na adolescência, pré-adolescência, normalmente os pais sonham com a profissão do filho. É. Sempre. Você teve esse sonho, seus pais tiveram um sonho com a Kátia, de que profissional a Kátia seria, como ela exerceria essa função, ou você se projetou por um livro, por olhar alguém, se espelhar em alguém? Como é que foi esse trâmite aí para a área de publicidade e propaganda? Olha, realmente foi uma coisa muito louca, para falar a verdade. Meu pai sempre foi o meu espelho. Meu pai era um cara muito inteligente, muitíssimo inteligente. Só que de tão inteligente, provavelmente ele tinha o TDAH, né? Sim. E ele não conseguia prestar atenção. Então, ele chegou a fazer Mackenzie, na área de engenharia civil. Não entrou na realidade, ele não foi. Ele passava pelas aulas, ou melhor, passou por pouquíssimas aulas e nunca chegou a fundo, realmente. Então, ele era apaixonado pela construção civil. E disso eu fiz o curso técnico em edificações, pela GV. Então, eu sou formada pela GV em técnico em edificações. Por causa que você se espelhava em seu pai. Sim, 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 sim. E, óbvio, entre um colégio regular, onde você faria, na minha época, milhares de anos atrás, segundo os nossos diretores, há milhares e milhares de anos atrás. O segundo grau? É o segundo grau esse, o segundo grau, exatamente, regular. Regular. Nós, normalmente, tínhamos três anos de formação. Sim. Ou técnico, ou... Quatro anos o técnico. O técnico era quatro anos. Exatamente. Eu fiz os quatro anos e aí eu saí com uma profissão, literalmente, para trabalhar. Porque... E foi o técnico em edificações. Isso. Porque, na realidade, isso me dava a oportunidade de criar uma renda própria. E também trazer orgulho para o seu pai porque você escolheu algo que ele faria. Sim. Na realidade, independente do que eu escolhesse, eles tinham, eles mostravam muito orgulho, né? Por uma série de coisas. Você fala, poxa, mas você nunca teve contato com coisas não lícitas? Crianças que usavam drogas. Sim. Eu morava num bairro pobre, em São Paulo. Na realidade, assim, a gente tinha aquele lado bom e o lado ruim, né? Sim. Então, tinha a rua de ricos, na época a gente falava, e a rua de pobres. Eu estava na rua de pobres. Era sempre assim. Então, você tinha muito contato com todo mundo porque eu cresci dentro de uma escola de samba. Eu cresci dentro da Águia de Ouro. Uau! Então, a gente tinha contato com todo mundo. Puxa um sambirreiro. Deixa eu escutar a sua voz. Nem, nem, nem. Melhor não. Não, melhor não. Eu acho que eu... Realmente, o Sidney, que é o presidente lá da escola de samba, ele me daria um tiro na cara. Sério? Acabaria com o negócio. Não, não é bom. Não é bom. Mas, sim, eu cresci dentro de uma escola de samba e aprendi muito essa coisa de lidar com times, comunitário, você ser parceiro, você estar lá junto na tristeza, como é que é? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte os separe. É tipo isso. Então, foi um casamento que existe até hoje, de alguma forma. Então, minha irmã continua lá. Hoje em dia, ela fala que eu brinco com ela, que ela toca pandeiro e é tamborim. Eu vivo bagunçando com ela sobre isso. E é uma paixão. E para deixar você chateada, é couro de gato, tá? É, é, nem me fale, nem me fale. Assunto proibido comigo, matar bichinhos. Não, judiar de bichinhos, não. Ok, a gente, como e quando e por que você escolheu Bertioga? Como você veio parar em Bertioga? Bom, depois dessa história toda, fiz faculdades mil. Eu fui fazer engenharia civil numa quenze. Uau. Fiz... Eu não me formei. Aí, disso, por uma questão de preconceitos na minha época... Uma poliglota acadêmica. Uma poliglota acadêmica. Eu sou uma viciada em estudos. Fui mais. Hoje em dia, eu estou em carência com relação a isso. Preciso voltar. Urgente. Mas, enfim. Depois disso, eu fiz publicidade e propaganda na Casper Libero. Eu me formei lá, publicitária, né? E depois eu vim fazer pós-graduação aqui na Mogi Bertioga. Na Mogi Bertioga. Na UMC. UMC. E subindo a Mogi Bertioga. Enfim. E aí, nessa história toda, eu casei. Eu namorava uma pessoa. Desde os meus 17 anos. Nós fomos noivos por 13 anos. Ó. Que coisa linda. Não, não, não. Não é lindo. Não é lindo. Não é lindo. Foi lindo, mas não é lindo. E me casei com essa pessoa. E essa pessoa morava aqui. Então, ficava um trâmite difícil. São Paulo, Bertioga, Bertioga, São Paulo. Não que não desse. Era super possível. Era uma coisa interessante. Moderna. Existia confiança em uma série de coisas. Nos casamos em 2006. E hoje a modernidade traz libertinagem. Não era como... Não liberdade. Não liberdade e compromisso como vocês viveram nessa época. Exatamente. Hoje tem essa diferença bem acirrada, né? Enfim. E aí, eu acabei vindo pra cá. Justamente por causa do casamento. Sim. Então, casei e me encantei com Bertioga. Bertioga, pra mim, virou, assim, motivo de paz, tranquilidade. Porque eu sempre fui muitíssimo ansiosa. Eu sofria de uma ansiedade aguda. E numa dessas, eu acabei quase matando uma pessoa dirigindo loucamente por São Paulo. Nossa. É, a pessoa, como foi um motociclista, ele parou e falou, minha filha, você está bem. E eu lá, querendo bater nele. Com aquele jeitinho fofo, que às vezes eu demonstro. Sim. Ah, eu não quero. Aquela coisa toda. Ele parou e fez. Você está bem. Quase te matei. Tranquilo. Eu quase... Você quase me matou, mas eu estou bem. Você está bem. Aquilo me fez desabar de um jeito e ver que, realmente, São Paulo era muito estressante. Você precisava de um local onde você pudesse ter qualidade de vida, onde você pudesse relaxar, exercer a sua vida profissional de forma tranquila e relaxada. Exatamente. De uma forma profissional, porque do jeito que eu estava, era uma loucura. E você já atuava na área de publicidade e propaganda nessa época? Sim, sim. Eu trabalhei em agência de vídeos, de produção de vídeos. Trabalhei como atendimento, inclusive, muitos anos. Fiz atendimento de Calói, Havaianas, Avon. Então, grandes empresas em São Paulo. E, óbvio, eu não tinha possibilidade de dormir. Então, o atendimento... O meu trabalho terminava mais ou menos seis horas, né? Bati o cartão, mas o cartão nunca ficava lá. Eu, normalmente, virava isso e ia até três horas da manhã. Às seis horas da manhã, eu já estava acordada de novo para continuar o atendimento. Ou seja, qualidade de vida, zero. Tinha uma boa remuneração, era uma boa profissional, mas não tinha qualidade de vida. Exato, exato. E isso eu aprendi... Na realidade, eu aprendi a valorizar saúde e qualidade de vida. Então, Bertioga, para mim, foi esse acalanto. E aí, eu acabei conhecendo Roberto Zaidan, que me deu a oportunidade em 2011, 10... Eu nem era nascido nessa época. Ah, eu nem gosto de falar desse assunto, tá bom? Datas. Nem era nascido nessa época. E aí, ele me deu a oportunidade de começar a trabalhar aqui. Sim. E eu comecei a trabalhar com a nossa revista... A Bitco. Não. Não? Não era a Bitco? A especial, 19 de maio. Ah, 19 de maio. Exatamente. Eu fiz a 19 de maio, comecei por aí. E aí, depois disso, teoricamente, era um serviço pontual. Você era costume designer da revista? Eu era... Eu também fui atendimento e fui um pouquinho designer, sim. Eu tinha que fazer a parte de atendimento. Eu recebia os contratos, verificava o que o cliente queria, contatava, fazia o nosso querido briefing, que é a vida de quem cria, a vida de quem trabalha. Sem briefing não acontece nada. Nada, nada. No jornalismo, na publicidade, nada. Montar e desenvolver uma peça publicitária. E pra quem não sabe o que é um briefing, que as pessoas falam, mas o que é um briefing? Com essa palavra briefing. É porque nós usamos muito termos... Técnicos. Técnicos. Técnicos com linguagem americana. Sim, o que é maravilhoso. E precisa ser bem pronunciado, desculpa. Eu pronuncio muito mal. Não, precisa ser bem pronunciado. Eu detesto shopping center. Por que eu não colocar centro comercial, shopping center? Não tem essa necessidade. Tô no Brasil. É, mas, enfim, nós gostamos, né? Nós gostamos muito de usar, por exemplo... Eu não como hot dog, eu como cachorro quente. Não é hambúrguer, é hambúrguer. As pessoas falam ketchup. Ketchup. Ketchup, gente, pelo amor de Deus, chupar o quê? Ketchup, por favor. Ketchup. Ketchup. É simples assim. Enfim. Aí eu acabei vindo pra cá e, ainda bem, encontrei um lugarzinho maravilhoso chamado Costa Norte pra trabalhar, pra exercer a minha profissão, a que eu fui formada. E isso me deixou extremamente feliz. E daí pra frente, Costa Norte e sangue. Costa Norte na veia. Você é head de atendimento e gestora de contratos do grupo. Sim. O que é um head de atendimento pra que os nossos telespectadores, não, pra que os nossos internautas e também os nossos ouvintes da Pré-FM entendam essa linguagem? Bom... Head é a cabeça, né? Sim. Então, um head é a cabeça justamente pra isso, porque significa que eu gerencio a área. Correto. Minha chefe, viu, gente? Eu não podia perder a oportunidade de falar isso. Não, seu chefe! Mas, enfim, é isso sim, então eu gerencio a área de atendimento ou pós-venda. Então, eu estou totalmente conectada com a área de marketing e a área comercial. E eu preciso aprender a não falar com as mãos, porque eu tô atasando tudo. É impressionante. Eu faço uma bagunça com todo mundo. Enfim, então o head de atendimento é a pessoa que gerencia ou pós-venda. Correto. E por que gestora de contratos? Então, as duas coisas estão totalmente interligadas. Teoricamente, eu só faria o pós-venda e entregaria o que está dentro de um contrato, atenderia o cliente, ligaria pro cliente, confirmaria com o cliente se está tudo dentro do que ele contratou e colocaria isso para execução junto ao que a gente chama de OPEC, ou operacional, gente. O-P-E-C, OPEC, operacional. Cátia, essa função que você desenvolve aqui no grupo, ela é de suma importância. Sim. Porque ela organiza os processos. Sim. Numa empresa, por exemplo, com um material para construção, uma rede de mercados, cabe um profissional com essa expertise? Cabe. Cabe e, na realidade, é essencial. Muitas vezes, nós temos aquele cliente insatisfeito. Sim. E cliente insatisfeito é cliente que não volta. E é óbvio que nós temos os concorrentes. Se o concorrente atende bem, e de verdade, treinar é essencial. Por que treinar? Porque a pessoa vai entender. Então, chegou o contrato para entrega de cimento, areia, blocos, ou o que quer que seja. Um delivery. Tinta, qualquer coisa. Chegou o contrato, tem que ser imediato o atendimento. Não é, olha, daqui a cinco minutos a gente faz. Não, não existe isso. Em cinco minutos você perdeu o seu cliente. Ele liga para outro e já era. É isso, é exatamente isso. Então, você recebe o contrato, você recebe o pedido, a OS, a ordem de serviço, e automaticamente você já passa para o pessoal que vai distribuir e o pessoal que vai faturar. Correto. Então, essa pessoa que está no meio do caminho, ela vai com certeza fazer com que todas as operações aconteçam ao mesmo tempo. É uma cadeia de organizações. Exato. Então, essa cadeia de organizações cabe ao profissional de atendimento. Hoje em dia, nós temos uma área chamada Customer Success, ou a Customer Experience, que é exatamente isso. E envolve todo o trato com o cliente no posto. Que não é Customer, como eu falei, né? Não é Customer. Você quase me bateu aqui. É Customer, né? Não é Customer. Não, eu estou no Brasil, eu não tenho que ler. Como é que é mesmo? Customer. Customer. Eu não vou falar isso nunca. Experience. Experience. Customer Success. E essa é a área do atendimento. Essa é a área que visa não só fazer um atendimento tipo, alô, ah, você recebeu? Beleza, um beijo, outro, tchau. Que beleza, um beijo, outro, tchau. Você quer que ele compre de novo. Por que você vai falar tchau para o cara? Olha, então, em cima disso, em cima da sua satisfação, cliente, nós estamos encaminhando aqui uma pesquisa. Pesquisa é essencial. Uma pesquisa para saber o que você curtiu, o que você não curtiu dentro desse assunto, desse aspecto. E aí ele vai retornar. E aí você vai implementar o que ele falou. Aí uma pergunta, dentro disso que você está falando, cabe mala direta para o cliente? Cabe mala direta para o cliente. Claro, isso é uma comunicação. Para gerar uma fidelização. É esse o trabalho do pós-venda. É esse o trabalho, ou melhor, do departamento comercial em todo, como um todo. Então existe uma necessidade do vendedor, quando sai para a rua, ele sai para conquistar. Quando ele conquistou, ele tem que voltar para a rua para conquistar outro. E aí, quem atende aquele conquistado? Não é verdade? Se você não atender esse conquistado, ele vai virar uma nova conquista. E olha, para você conquistar quem já foi conquistado um dia, é tipo ex. Sim. Vai tentar conquistar sua ex-mulher? Vai tentar conquistar ex-marido? Amiga, já era. Então... Afilandou. Afilandou, exatamente. Então, o cliente conquistado, ele necessita de um atendimento pós-venda excepcional para fidelizar. E o fidelizar significa milhares, mas milhares de técnicas. Você tem um monte de coisas, um monte de circunstâncias, um monte de operações. Não precisa de um dia para a noite. Não, não, não. Precisa de treinamento, precisa de especialização, precisa de curso sim. Precisa de uma série de coisas para adentrar nesse mundo e saber quais técnicas você pode utilizar. Por exemplo, eu li um livro maravilhoso chamado A Magia do Atendimento. Quem escreveu esse livro... Um detalhe, deixa eu abrir um parênteses. Você falou A Magia do Atendimento, né? Reza a lenda no grupo, tal, que você é a nossa Samanta. Muá! Sou eu. Sim, sim, sou eu. Você ainda consegue ser... Tem muita gente que não é da nossa época, que não sabe quem é ou quem foi a Samanta. A Samanta era uma bruxinha, né? Que fazia as suas bruxiches com o nariz. Fazia seu narizinho, é. Tipo o Dini é o gênio. Não, a Dini é um gênio, não é bruxinha. É, mas é tipo isso. É como você consegue conciliar essa... Essa vida de... Bruxa e profissional? Não tem cara de bruxa. Bruxa tem pontinha no nariz. Ah, olha o pré-conceito. Isso é um conceito criado, na realidade. Se bem que a Samanta era muito bonita, né? Então, exatamente, é sobre isso. Na realidade, isso que você me pergunta tem muito a ver com crenças. Sim. O que as pessoas creem, né? É, eu sou pagã. O que isso significa? Eu não sigo um cristianismo, um catolicismo. Eu não sigo a crença em um Deus. Correto. Eu sigo a crença em deuses. Vários deuses. E o que isso significa? Significa que, pra mim, Deus nada mais é do que a natureza, o universo. São energias que se transformam em positiva e negativa. Quer dizer, às vezes, quando você está triste, você, dependendo do que você vibra, dependendo da sua energia, você deixa qualquer um ao lado triste. E, às vezes, você vem com uma pessoa que está vibrando de uma forma absurdamente alegre e essa pessoa consegue transformar pelo menos um pouco. Trazer o seu dia, de repente, trazer alegria, paz. Então, nós somos energia e é sobre isso. Voltando à magia. Magia e sedução. Ah, o livro. O livro. Vamos lá. Então, esse livro é interessantíssimo. Qual o título dele mesmo? A Magia do Atendimento. Correto. Ele foi escrito pelo Lee Cockerell. Eu posso dizer que a magia do atendimento é como se fosse uma sedução? Isso. É exatamente isso. Tipo, a magia e sedução é exatamente isso. E o cara só é o ex-diretor da Disney. Como, de repente, um rapaz cortejando uma moça e uma moça cortejando um rapaz. Exato. Eu vou cortejar o meu cliente. Exato. E essa é a magia da coisa toda. Quer dizer, vamos trazer o relacionamento com o cliente para um relacionamento de namoro. Então, você conheceu a sua namorada. Conheceu o namorado, no caso. No primeiro dia é maravilhoso. Abre porta de carro, leva para jantar, coloca velas. É lindo. Eu te amo, estou apaixonado. Liga todo dia, manda mensagens incríveis. Ai, tira fotos ao pôr do sol, ao nascer, ao entardecer. Ah, enfim. Uma poeta. É aquela coisa linda. Aí, passa-se, sei lá, passa um ano, dois anos, não sei. O namoro já começa a amornar. Então, aquelas mensagens diárias já começam a virar... Semanais. Quinzenais, talvez. Eu fui bonzinho. Eu fui bonzinho. Eu fui bonzinho. Quinzenais, talvez. Já não tem mais aquela... Você já conhece. Sim. Então, você sabe que a pessoa gosta, que a pessoa não gosta. Enfim. Isso vai murchando cada vez mais, murchando. Aí, existem duas frentes. Ou a pessoa casa, não casa, hein? Continue namorando. Ou a pessoa... Muito mais legal. Ou a pessoa continua namorando. Sim. E aí, a pessoa que continua namorando, existe aquela injeção nova de ânimo. Injeção nova. Por quê? Porque você percebe que está amornando e o casado não tem isso, não. Nem vem porque eu fui casada duas vezes. Eu sei que você não perguntou, mas eu fui casada duas vezes. Então, eu sei, o casado não tem essa coisa de, nossa, eu vou lá e vou, por exemplo, usar uma maquiagem, vou fazer um lifting, vou fazer uma... qualquer coisa. Mas a gente corta o cabelo, o marido não vê. Começa daí. A gente, sei lá, faz uma sobrancelha. A sobrancelha está linda. A gente fica assim, né? Mostrando a sobrancelha de todas as formas. Olha, eu não estou diferente. Eu sou um outdoor. É, e normalmente assim, quando você espreme uma espinha, o cara fala assim, nossa, tem um vulcão na sua cara. Poxa, e a sobrancelha? Acabei de fazer a sobrancelha. Olha como é lindo. Aquele batonzinho diferente, aquela unha feita. Exatamente. Então, quer dizer, quando se torna rotina, e isso serve para o cliente, quando se torna rotina, nem o cliente nota as pequenas coisas que você faz, nem você nota o que o cliente espera. Ah, mas é muito difícil você estar dentro da expectativa do cliente. Aí que está a magia, é você observar nos detalhes o que o cliente realmente necessita, o que realmente a sua mulher quer. Sabe, ela fala assim, não, eu não quero essa comida. Mas ela adora camarão. E você foi lá e trouxe o camarão para ela. Ela está brava com você por outro motivo, cara. Ela ama camarão. Ela vai abrir um sorrisão, porque você trouxe um camarão. Por dentro ela está assim, ó, camarão. E por falar, tá, detesto, não vou comer isso. Com certeza, no final do dia, quando você estiver dormindo lá na madrugadona, ela vai na geladeira e vai comer aquele camarão. Então, você não tenha dúvida disso. Mas enquanto... Porque você superou a expectativa. É essa a magia, superar expectativas. Então, você, na função que você exerce, você busca superar a expectativa dos clientes que estão... Que são parceiros do Grupo Costa Norte. Sim. E tem um detalhe nessa história dos clientes, tá? Nós temos clientes internos e clientes externos. E as pessoas não entendem. Os empreendedores, eles entendem que tem cliente. Sim. O cliente é aquele que paga você. Sim, mas e o cliente interno? E o cara que está ali como colaborador? Sim. E a pessoa que você paga e que te ajuda a gerar... O funcionário, o terceirizado... Exatamente. Que te ajuda a gerar técnicas, estratégias e produto para... Um livro de Henry Ford. Falei o nome direitinho? Henry Ford, pronúncia? Henry Ford, sim. Ok. E ele... Maravilhoso. Em um texto, em um dos textos dele, ele falava que se o funcionário dele não tivesse o desejo por comprar aquilo que ele produzia, alguma coisa estava errada na cadeia de produção. Exato. Ou no relacionamento entre pessoas. É sobre isso. É sobre isso. Porque se você vende algo que nem mesmo o seu colaborador consome, o seu cliente não vai querer consumir. Kátia, você disse que não gostava de falar, hein? Já estamos chegando no final do programa e tem assunto para mais de metro. Percebi que você, assim, senta, que lá vem história. Nós vamos chegar aqui no momento final do programa com muita tristeza. Eu gostaria de conversar mais com você, mas eu só tenho meia hora. E com os nossos entrevistados aqui no Papo de Negócio, nós fazemos uma brincadeirinha. Falamos uma palavra e a pessoa define da forma mais breve possível aquilo que vem a princípio na cabeça e ela fala, ok? Então vamos lá. Deus. Universo. Natureza. Fé. Em mim. Família. Tudo. Filhos. Pets. Casamento. Vixe Maria. Vixe Maria. Vida. Curta a cada segundo. Animais. Tudo de bom nessa vida. Os melhores. Oportunidade. Aproveite. Amizade. Poucas, mas fortes. Grupo Costa Norte. Minha família. Bom, Kátia, muito obrigado por você ter se disponibilizado a estar aqui conosco. Foi muito bom. Nossa, foi um papo assim muito gostoso. Espero ter outras oportunidades para nós falarmos mais especificamente a respeito da sua função de publicidade e propaganda. Dicas para os nossos empreendedores. Dicas para os nossos empreendedores de como investir, por que investir em publicidade, porque existem pessoas que acham que publicidade é despesa. Não, é investimento. Publicidade é investimento. Sim. E para terminar o programa eu quero entregar para você um presente, um mimo do nosso patrocinador, o Boticário. Eu vou dar a volta, que eu vou lhe dar um abraço, um beijo. Eu vou, porque abarco o pessoal da produção aqui, ó. Produção, ó a minha barriga aparecendo, ó. Kátia, obrigado. Obrigada. Super 10 de você aqui. Obrigada pelos nossos parceiros, pelo Boticário. E lembrando que o Papo de Negócio volta. Deixa eu entrar aqui no quadragão da câmera, senão a Alice corta o pescoço quando eu sair aqui do estúdio. O nosso programa volta na terça-feira que vem, com mais um empreendedor, trazendo mais uma história, mais um case de sucesso. E espero você. Um forte abraço. Lembrando, o Boticário, onde tem amor, tem beleza. De mãos dadas, com o Papo de Negócio. Até mais. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí